Música E aí, galera, é o Zegoem. E hoje a gente vai começar mais uma aula do nosso curso de gramática. Gramática essencial, né? Que vai cobrir aí os pontos principais da gramática e da língua inglesa pra ajudar você a dar um upgrade no seu inglês. E finalmente você se desbloquear e conseguir aí se comunicar de forma mais leve, mais tranquila, sem precisar ficar pensando tanto nas regrinhas. Então o meu objetivo é descomplicar a gramática pra você. E hoje a gente chega numa aula que é talvez uma das aulas mais importantes, uma das aulas mais polêmicas também, né? Porque envolve as preposições. Preposição, assim, eu sei que preposição em inglês é uma coisa que dá um nó na nossa cabeça e é comum mesmo porque não existem muitas regras pra preposição. São poucas as regras. Eu costumo falar que existem mais exceções do que regras, né? Mas a gente precisa estudar pelo menos as que existem, a gente precisa conhecer as preposições, saber mais ou menos o contexto, a ideia de como utilizá-la, porque mesmo que você não saiba a regra exata, você sabendo o que ela significa, em qual contexto ele é utilizado, você acaba se desenrolando e acaba conseguindo utilizar de uma forma mais acertada. Essa é uma das várias aulas de preposições, tá? Essa aula é a preposição relacionada a lugares, a places, ok? Então, vão ter outras aulas. Essa é a aula inicial, como o nosso curso vai caminhando do básico até o avançado. Então, talvez, se você já estudou inglês, essa aula está um pouquinho mais fácil, mas é importante pra você poder revisar ao mesmo, ficar atento, talvez, a algum ponto que você não tenha notado anteriormente, ok? Então, a aula de hoje é sobre preposições de lugares. É uma aula que vai cobrir algumas preposições, não são todas, tá? E aí, na medida que o nosso curso progredir, você vai ver todas as principais ou as mais utilizadas preposições. Bem, lembrando o seguinte, que no nosso curso você tem aí atividades em PDF pra baixar, tem MP3, um áudio MP3 pra você praticar também, porque de nada adianta você só assistir a aula. É o que eu costumo dizer, existe o estudo passivo, que é quando você está assistindo a minha aula, e o estudo ativo, que é quando você pratica. Pratica como? Dando pausa na minha aula, repetindo o que eu estou falando, fazendo as suas anotações, fazendo as atividades que estão aqui pra você poder baixar, ouvindo o MP3 e repetindo em voz alta, enfim. Então, você tem que sair desse estudante passivo, se tornar um estudante ativo, que vai atrás e busca, ok? Então, bora lá começar a nossa aula sobre preposição. Então, vamos lá. Aqui eu tenho algumas imagens do nosso amiguinho sapo aqui, né? E aí tem uma caixa, que a caixa serve como referência em relação ao espaço em que o sapo está em relação à caixa. Então, é um referenciando o outro, tá? Então, olha só. Esse primeiro, o sapo, ele está sobre a caixa, ok? Então, por isso nós utilizamos a preposição ÃO. Nesse caso aqui, significa então sobre. Aí eu quero já te alertar um ponto importante. O que eu vou trazer aqui de tradução é a tradução mais próxima ao sentido real da preposição. Só que em vários contextos ele pode ter outros significados, tá? E aí por isso que você precisa conhecer os contextos pra você poder saber exatamente onde aplica cada uma dessas preposições. Bem, então nesse caso aqui o ÃO significa o sobre. Nessa segunda imagem, você observa que o sapinho, ele está dentro da caixa. Então, a preposição que a gente utiliza pra falar dentro, a gente utiliza a preposição ÃO, que significa dentro. Daí lembrando, mais uma vez, que em alguns momentos não tem só esse significado dentro. Por isso que eu estou trazendo aqui o significado geral, aquele que é mais utilizado, aquele que é a base da preposição. Mas aí dependendo do contexto, pode ter outros significados. Agora observa onde que o sapinho está. Ele está embaixo da caixa, certo? Então, a gente vai utilizar a preposição ÃO, ÃO, ÃO. Então, ÃO tem essa ideia de embaixo. Ou pode ser também debaixo, como você preferir. Agora observa esse outro sapinho aqui, olha. Ele está ao lado da caixa, né? Ele está bem, está vendo? A caixa está aqui e ele está bem do ladinho dela. Então, seria ao lado. Então, a gente utiliza a preposição ÃO, ÃO. Então, você está vendo que já são duas palavras, na verdade. Não é só ÃO, ÃO. Porque a palavra ÃO, 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 sozinho, significa próximo. E aí eu estou usando ÃO, 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 que dá a ideia de ao lado. Alright? Agora vamos observar esse outro sapinho. Observa que ele está ao lado da caixa, mas ele não está exatamente ao lado. Ele não está colado, igual esse next to. Observa que o next to está coladinho. Já esse outro sapinho aqui, ele está ao lado, mas não tão ao lado, não tão coladinho. Então, a gente fala que ele está próximo à caixa. E aí, nesse caso de próximo, a gente utiliza o near, que é próximo. E aí você vai olhar aqui em cima, mas o next também não é próximo. Acontece que o português, o próximo, ele significa, por exemplo, o próximo da fila. Ah, você é o próximo na fila. E no português, o próximo também significa algo que está perto, certo? Então, esse near, ele está mais para uma ideia de perto, ok? E não só próximo. Então, esse é um ponto importante para você ficar atento. O near é mais perto, só que a gente acaba várias vezes traduzindo como próximo, tá? E aí quando você quer falar o próximo de sequência, nós utilizamos o next. Observe o próximo sapinho aqui, olha. Você está vendo que tem duas caixinhas. Você tem a caixinha roxa e a caixinha amarela. E ele está entre essas caixinhas. Então, quando alguma coisa está entre, né? Entre uma coisa e outra, nós utilizamos a preposição between. Between, que significa entre. Então, está entre duas coisas, no meio de duas coisas. A gente pode traduzir assim também. Depois, eu tenho aqui o outro sapinho, que observa onde que ele está. É como se ele estivesse atrás da caixa, né? Porque a figura, às vezes, não consegue representar exatamente a ideia. Mas a ideia aqui é como se ele estivesse atrás da caixa, né? Então, quando a gente está falando que alguma coisa está atrás da outra, a gente utiliza a preposição behind. Behind, que significa atrás. Agora, observa esse sapinho aqui. Você vê que tem um sapinho e você vê que tem uma abelha. E um está de frente para o outro. A gente costuma utilizar, no caso, de frente para o outro, o lado oposto, né? Então, ele está ao lado oposto da abelha. E aí, nesse caso, a gente utiliza opposite. Opposite, se você preferir traduzir como do lado oposto, de frente. Enfim, você pode traduzir. Uma coisa que é importante, gente, que eu gosto sempre de falar com os meus alunos, que a tradução, você pode brincar com a tradução. Você não precisa fazer aquela tradução ao pé da letra, né? Está do lado oposto. Ele está em frente, está de frente a mim. Enfim, você pode brincar com a tradução. Você não precisa fazer aquela tradução quadradinha, sabe? Brinca com ela. O importante é sempre passar a ideia. É isso que eu sempre falo com os meus alunos, ok? E aí, observa esse sapinho aqui, olha. Esse aqui, sim, tem a caixa e ele está na frente da caixa, né? Então, quando eu estou falando que uma coisa está na frente da outra e não de frente, porque eu observo que o sapo e a abelha estão um de frente ao outro. Aí, no caso, eu utilizo opposite. Nesse caso, o sapo está na frente da caixa. Não é que um está de frente ao outro. Ele está na frente da caixa. Nesse caso, eu vou usar o in front of. In front of. In front of. Que é na frente de. Na frente de. E aí, nesse caso, eu utilizo o in front of. Bem, então, essas aqui são algumas preposições, né? As mais utilizadas para você falar de localização, né? De lugar, onde que estão as coisas no quarto, na sala, na mesa. Enfim, essas são as mais utilizadas. Lógico que tem algumas outras, mas para a gente começar a nossa aula inaugural de preposição, essa aqui é a que a gente mais utiliza. Agora, vamos fazer... Vamos praticar um pouquinho? Ah, aqui, ó. Tem um watch out aqui, ó. Prepositions of place don't change for number or gender. Então, preposições de lugares não mudam conforme o número ou gênero, né? Ela vai ser sempre dessa forma, né? Exemplo. In the classroom. Na sala de aula. In the classrooms. Nas salas de aulas. Ok? Então, am continuou da mesma forma. Não teve nenhuma variação aí por ter mudado o substantivo, por ter se tornado plural, no caso. Uma informação importante, né? Para você ficar atento. Agora, vamos fazer, então, aqui, alguns exercícios para a gente praticar. A gente tem essa imagem aqui, olha aqui, ó. Eu trouxe a imagem de um quarto, um quarto de um adolescente, de um jovem, e você está vendo que tem a cama, tem a mesa, tem o guarda-roupa dele, tapete, skate, tem a porta, a mochila dele, tênis. Então, dá uma observada aí nesse quarto, nessa imagem desse quarto. Ok? O que a gente vai fazer aqui nessa atividade? Eu vou fazer junto com vocês. Aqui eu tenho algumas palavras, por exemplo, ó. E aí você vai procurar, então, onde está a mesa e os livros. Oh, desculpa. Isso, a cama e os livros. Então, aqui eu tenho a cama e aqui eu tenho os livros. Então, os livros estão onde em relação à cama? Os livros estão sobre a cama. Então, eu vou pegar essas duas palavras, esses dois jogos de palavras que tem aí, e eu vou montar uma sentença utilizando as preposições, um referenciando ao outro. No caso, os livros estão sobre a cama. Aqui já está o exemplo feito, que ficou como? The books are on the bed. Ok? Então, deixa eu apagar aqui para a gente poder ter mais espaço. Vamos fazer juntos, então. Olha, se você precisar, dá pausa enquanto eu vou falando para você, depois que eu terminar de falar, para você poder ter tempo de montar a sua sentença e depois conferir se está certo. Ok? Vamos lá. The backpack, the door. Então, vamos localizar aqui. The door é a porta. A porta está aqui. E the backpack, a bolsa, ela está aqui. A mochila, ela está aqui. Então, nesse caso, qual preposição que você vai utilizar, né? Daquelas que a gente estudou? Se quiser, volta um pouquinho, dá uma olhada nas preposições, pensa um pouquinho, monta a sua frase e aí eu vou te ajudar a refletir sobre ela. Bem, nesse caso aqui, observa que eu estou olhando a imagem de dentro do quarto. Então, a mochila, ela está do lado de fora, né? Mas a gente não aprendeu do lado de fora ainda, né? Que seria o out. O que a gente aprendeu? Em relação à porta. Observe que em relação à porta. Que ela está atrás da porta. Porque se eu estou dentro do quarto, tudo que está do lado de fora, em relação à porta, ela está atrás. Então, a gente vai utilizar o behind. Como é que fica a frase, então? Então, a bolsa está atrás da porta, ok? Eu sei que fica um pouco meio estranho, mas behind, atrás, é porque a gente está considerando que a gente está dentro do quarto e a bolsa está atrás da porta, né? Do lado de fora. Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, vamos partir para o number two. Number two, the closet, que é o roupeiro, e the door, que é a porta. Observe que está um de frente ao outro, um de frente ao outro. E não um na frente do outro, tá? Porque se eu fosse falar um na frente do outro, é in front of. Mas como está um na frente do outro, um de frente para o outro, eu utilizo nesse caso de opposite, ok? Vamos ver como é que ficou a frase aqui, então? The closet is opposite the door, ok? Number three, the ball, cadê a bola? Ó, a bola está aqui. E the chair, que é a cadeira. Então, a bola, ela está onde em relação à cadeira? Está embaixo da cadeira. Qual é a preposição que eu utilizo para falar que está embaixo? The? É under. Então, como é que fica? The ball is under the chair. Depois eu tenho aqui, ó, number four. The hat, que é o boné, está aqui na porta. E the door, que é a porta. Então, em relação à porta, o boné está onde? Aí, aqui é um pouquinho polêmico. Eu já vou te dar a resposta para eu poder conversar com você sobre isso. Aqui, a gente utilizou a preposição on, the door, sorry. The hat is on the door. E a gente aprendeu que o on é sobre, né? Está sobre. Se você for olhar, não é bem... O boné, ele não está sobre a porta, né? Ele está na porta. A gente falaria assim em português. E aí, por isso que é importante você entender em inglês. Em inglês, eles falam assim, on the door. Na mentalidade de quem fala inglês, ele está sobre a porta. Para eles. Para a gente, não. A gente fala que está na porta, pendurada na porta, né? Mas aí, eles falam dessa forma. Por isso que é importante você sempre entender do jeito que eles falam. Não adianta você só fazer uma tradução ao pé da letra, como a gente faz de português para o inglês. Porque em um caso como esse, quem já entende um pouquinho de inglês, sabe que a gente tem o em, que significa, pode significar em, o at, que também pode significar em, e o on, que também pode significar em. Então, é nessas horas que os alunos acabam se confundindo. Nossa, mas aí eu vou usar at? Muita gente falaria at. The hat is at the door. Porque o on dá mais uma ideia de sobre. Só que aí você precisa pensar como um americano pensa, né? Que para eles, o boné está sobre a porta, ok? Então, memoriza isso. O preposição não tem muita regra. E aí você tem que pegar as frases. Então, quando eu estou falando que alguma coisa está na porta, eu vou usar o on, ok? Memoriza isso. Depois, o último. The lamp, que é o abajur, esse amarelinho aqui. E eu tenho the bed, que é a cama. And the desk, que é a mesa, ok? Então, observa onde está o abajur. O abajur está entre a cama e a mesa. Qual é a preposição que eu utilizo para falar entre? É o between. Vamos ver como é que fica a frase, então? The lamp is between the bed and the desk. Então, a luminária está entre a cama e a mesa, ok? Então, é bem simples. Você só precisa ficar atento porque eles vão falar um pouquinho diferente da forma como a gente falaria, talvez, em alguns casos, como foi o caso do boné. Mas, a regra geral das preposições, os significados são esses, né? Alguns são muito claros, como behind, opposite, under, enfim, from top. Mas, quando entra nessas preposições at e on, causa um pouquinho mais de confusão. Por isso que você precisa sempre ficar atento às frases, como que elas estão vindo nas frases quando está utilizando essa preposição. Ah, gente, e antes de terminar, então, lembra de procurar aqui na descrição o link dos vídeos, das atividades de PDF MP3 para você poder baixar e praticar, porque não adianta nada você só assistir minha aula e não fazer seus exercícios, ok? Então, vai lá, baixa, que lá também tem a folha de resposta, você já vai conseguir seu exercício e aí você vai ter certeza se você está acertando, está errando. E aí você pode assistir essa aula quantas vezes quiser. So, that's it. See you. Bye, bye.